Pessoal, eu vou tentar mostrar um arremesso aqui para vocês, que é o arremesso skipping, que pode ajudar a vocês colocarem a isca, às vezes, numa estrutura como essa. A gente tem uma galhada, poderia ser qualquer tipo de estrutura, e eu preciso fazer essa isca entrar embaixo. Às vezes fica difícil, se a galhada for muito baixa, se tiver um galho seco mesmo, atrapalha. Então, você consegue com o skipping, fazendo com que a isca entre lá dentro da galhada, da estrutura que você quer. Vou tentar algumas vezes aqui, para ver se eu consigo mostrar um para vocês. Acompanhe aí. Então, aí, como vocês viram, a isca entra embaixo da galhada. Eu posso alongar isso, deixar a isca bater na água um pouco depois também, para conseguir um pouco mais de distância. Vamos fazer mais um aqui, para ver se a gente consegue entrar bem embaixo da galhada. Vamos lá, vamos tentar botar mais lá dentro ainda. Esse seria o perfeito. Consegui alcançar a profundidade lá dentro. E conseguir fazer com que ela fosse bem errente à água. A ideia é essa mesmo, que ela vá picando na água, para entrar lá. Para fazer esse tipo de arremesso, galera, eu estou utilizando aqui uma isca soft. Tem que ser uma isca soft. Um anzol sem nenhum peso, tá? Até uns 4 gramas, 5 gramas você consegue fazer. Vara de ação rápida ajuda, beleza? Uma vara longa. Vocês podem fazer também, pessoal, no backhand, tá? Você faz um... Deixa um espacinho para fazer um spiral cast ou um flip cast. E manda lá, ó. Beleza? Tudo é questão de treinar, galera, para conseguir acertar onde vocês querem, ó. Querem, ó. Querem, ó. Tá bom? E aí você arremessa, ó. E vem subindo a vara. Isso... É... O movimento é mais ou menos esse, ó. Você arremessa. Quando a isca tocar na água, você vai soltando linha e vai subindo a vara para acompanhar também, para não dar cabeleira, ó. Ó. Pegou muito cedo esse. E aí você controla no dedo, claro, né? Carretilha bem reguladinha, você controla no dedo, ó. E aí você consegue entrar dentro de qualquer estrutura. Beleza? Ó lá, ó. Opa, esse foi direto. Como a estrutura aqui é alta, eu consigo fazer direto, mas o ideal é que eu vá picando. Fechou? Claro que tem os mestres aí que fazem dez vezes melhor que eu. Eu tô aprendendo aqui também junto com vocês. Beleza? Vamos lá, vamos ver se pegamos um peixinho. Vamos lá, vamos lá.